Buenos dias! Arriba, muchachos! Estamos... Oi! Não vou ficar falando do espanhol, porque eu não sei. Marina, dê bom dia. Marina sempre com um humor, né? Tipo, um humor bem gostoso. Dá bom dia, Bob. Buenos dias, Marcos! Nossa, que voz! Gente, não aguento. Nossa, tá doendo. Não é árabe, criatura. É até o México. A gente tá indo pra praia, finalmente. Porque ontem... Ontem, ontem a praia tava um... Gente, um cocô. Não gostei. O Babacô mergulhou. Como é que a gente faz vlog com a criatura falando? Não dá, né? Então, hoje a gente vai num lugar melhor. Um lugar top. Vamos comer comida mexicana, que eu não aguento mais até agora, gente. Eu comi pão com mortadela e pizza. Sério? Vamos mostrar pra vocês. Olha só. O que que nós temos pra comer? Pizza. Vamos mostrar pra vocês. Não, tu comeu... Tu comeu toda a pizza? Olha isso! É isso que eu mereço? Aí vocês tão falando... Não, Pupi! Pois hoje nós vai gastar todo o dinheiro do Bob. Tirando que a pizza foi que eu paguei ontem, né? Muitas graças. Agradecida. Agradecida. Então, vamos sair, tá? E depois, na volta, eu vou mostrar... Vamos! A excursão da transição de mortadela. Nossa, gente, sério. Se vocês também acham... Não, então mais o Bob... Então tá. Daí na volta eu vou mostrar pra vocês o lugar onde a gente tá, a piscina e pá. Então, bora lá. Vocês tão vendo uma pessoa queimando os pezitos. O Bob teve a capacidade de, no segundo dia, ele perder o chinelo na praia. Simplesmente assim. Simplesmente, deixa em qualquer lugar. É, e não quer comprar porque não quer gastar os pesos dele. Aí os pesos, né? Parece peso. Tipo, gente, pesos é a moeda daqui. Vai atrás de mim, vai atrás de mim. Vem, Marina! Agora estamos passeando por o centro de Tulum. No centro de Los Ticos, muchachos. Como vocês podem ver, não tem nada que tenha negócio de criança. Sorveteria. Sorvete. Aqui tem mão de bicicleta pra alugar. A gente tá indo para uma sorveteria muito gostosa. Mostra meu pé, meu pé. E o Bob andando descalço, gente. Porque ele não quer gastar dinheiro pra comprar um chinelo. Ele vai pegar dengue no chão. Olha, vem lá naquele... Bob, compra esses óculos pra ti, ó. Vou comprar dois. Gente, se tem óculos tem chinelo. Vai lá ver, vai lá ver. Vai, Bob, aquele primeiro. Eu te dou, Bob. Eu te dou. Não, não dou nada. Tô brincando. É brincadeira, gente. O Bob acabou de ver um rato entrando na loja. Não mexe que é assim. Juro que era um ratinho. Sério? Juro por Deus. Que legal, eu adoro rato. Eu adoro rato. Juro por Deus. O Bob encontrou um chinelo, sei lá, gente. Tá meio certinho. Mostra aqui. Beach House e não sei o que. Ótimo. Pega ali pra mostrar pra eles. Mostra, mostra aqui, ó. Barato. Ó, gente. Quanto é que é em reais isso aí, Bob? Ele não sabe. 15 reais. Se 100 reais... Ah, é. Se 100 reais... Leva aí, leva aí. 20. Você lembra? Tá bom. 15. Leva, leva. Graças. Graças é nada. Tu vai pagar. Eu não queria muito comprar esses pacotão, gente. Eu não posso ir embora daqui sem gastar dinheiro. É porque eu acho legal. É muito gigante. Espinafre? Não sei. Não importa. A gente tem que comer. Tá, aí a Marina está lá. Olha só, gente. Olha, ela está lá solita. Sozinha, amiga. Por quê? O que houve? Conta pra nós. Tá sem dinheiro, amiga? Não, vocês sumiram? Vou mostrar pra vocês as opções. Uh, tem muita coisa gostosa. Ó, meu pai. Olha só, a Marina está ali morrendo. Gente, eu falei pra ela que banana split era demais, que eu não queria pagar pra comer banana. Olha o que que o Bob está fazendo pra não voar o papo. Não era mais fácil botar no lixo? Eu só vou comer coisas saudáveis os outros dias da viagem porque eu não aguento mais comer cerveja. Tá registrado. Agora a gente veio no mercado porque acabou os ovos e Marina vai assaltar porque não tem mais dinheiro. Quando eu falar pra ti já, tu rouba e a gente sai correndo. Beleza? Fechou? Fechou? Tá bom, Bob? É brincadeira, gente. Nossa, Marina. A pessoa sabe que é brincadeira. A pessoa sabe. Meu Deus. Vou mostrar pra vocês agora o sanduíche que eu fiz, tá? Me curta. Por que o Bob é assim? Gente, vem cá, Bob. Vamos começar. Deixa eu voltar, vai. Volta. Eu vou tirar o ovo do ovo. Pá, 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 pá. Ah, saliu o ovo. Vamos comer. Come. Que nojo. Nunca mais vou comer esse ovo. Olha só, gente. Espinafre se chama espinaca. Repita comigo. Pinto? Não. Desculpe. Enfim, gente. Tem gente que não adianta aprender, ó. Não quero causar confusão nesse vídeo. Nossa, que voz. Vai ficar o vídeo inteiro com essa voz. Ninguém vai te aguentar. Sério. O que é isso? Gente, nota-se que é meu irmão. Não, olha lá. Marina, olha ali. Marina, olha ali. Por favor, tu poderia botar uma roupa. Não sei, não. Tá bom? Cadê a te gravada? Tá bom? Cadê a te gravada? Gente, queijo se chama... Queijo. 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 Aí a gente comprou esse negócio aqui, que chama Jamon... Ramon? Ramon. Não sei o que é Ramon, gente. Oh, desculpa. Deve ser presunto, tá? Desculpa. Aí, ó... Ai, esse sanduba é pra mim? Não! Ai, deixa eu dar uma mordidita. Ai! Ai, eu fiz esse sanduba. Olha que bonitinho, gente. Meu Deus, gente. Eu tô assustada, juro. Tô assustada mesmo. Ah, vou fazer uma delas de limão. Quero também. Faz limonada pra mim? Empregar? Legal. Não vou poder publicar. Bacana. Estamos indo hoje para o grande cenote. Vou pedir pra Marina mostrar pra vocês como eu tô gringa. Olha só minha roupa. Maiô verde e limão. Shortinhos laranja florescente. Olha só. Olha só. Nossa, desculpa. Olá, olá. Como estás? Marina está de zebra. Marina está de pedrita. E o Bobby que está... Mostra os seus shorts, Bobby. Os shorts que não cabem no Bobby. A Roberta tá com o maiôzinho verde. Mostra pra mim. Vai. Vai, manga. Vai, manga. Agora eu quero ver, hein, Robertinha. Você? Vai. Vai. Agora nós vamos ao cenote. A gente tem uma escadinha. Um monte de gente mergulhando, super feliz da vida. Gente, eu já vim pro México, mas esse aqui eu nunca fui. Não dá pra não derrubar o telefone, meu filho. Olha, gente, que bonito. Tem tartaruguinhas. Tem tartaruguinhas. Tem tartaruguinhas. Olha, Marina. Tem tartarugas. Agora ela foi embora. Ela se assustou com o meu berro. Caraca, amiga. Eu quero nadar com tartarugas. Ai, eu quero nadar com tartarugas. Gente, eu queria nadar com tartarugas. Muito legal. Tá, agora vamos dar um tibum. Um hipopótamo. Um hipopótamo. Sério? Ó, gente. Vou mostrar pra vocês o burrito que a gente tá comendo. Vem na folha da palmeira. Vem na folha da bananeira. Mas, sério, é muito gostoso. Gente, é a segunda vez que a gente tá comendo aqui. Já é muito bom. E chegamos em casa. E eu vou aproveitar pra mostrar um pouquinho pra vocês. Não veja no dela. Tem tudo no meu, porque veio no teu. No teu é bosta. Primeiro... Come o papel. Primeiro a gente chega e tem essa piscina. Assim que a gente não foi. E um facão. Nossa, nada a ver. Ali? E a nossa casa é lá em cima, gente. Um facão bem ali. Lá, lá, lá em cima. Aí, a gente teve uma grande surpresa quando chegou. Eu não filmei pra vocês, porque eu tava muito cansada. Que não tem elevador. E a gente é no último andar. Ou seja, a gente levou malas e malas. Nossa, eu devia ter filmado. Que? Nossa, a Marina tira o foco do vídeo. Jesus amado. E tem um detalhe. A gente vai trocar de apartamento. Depois de amanhã. Sim. E aí, eu vou filmar pra vocês. A gente descendo as malas. Porque a gente vai morrer. Olha que massa assim, olhando. Parece que estamos no Havaí. Parece. Aqui não, Matata! Por que que tu... Gente, ela fez chá de calcinha em mim. Aí, aqui tem um portãozinho, que a Marina vai botar a senha pra nós entrar. Ó, não sabem. As não podem saber a senha. Aí, entramos. Vamos. Aí, tem que cuidar. Porque a Marina leu que pode ter dengue aqui. Aí, é muito massa que daqui dá pra ver a piscina. Olha só. O Bob queria se tacar daqui. É de lá. Óbvio que é perigoso, né gente? Óbvio. Aí, vem aqui. Tem as cadeirinhas. E aqui não tem mais nada. E agora, eu vou mostrar lá dentro. Nós entramos aqui. Isso aqui fica com umas telas que é pros bichos da dengue não entrar. Aí, aqui é a cozinha. Tudo sujo, né? Porque a gente não tem tempo de limpar. E aquela estrela muito irada, gente. Sério, eu vou roubar, vou levar pra minha casa. Aí, depois temos a sala. Que, gente, o que eu mais achei legal aqui da sala... Ai, isso aqui eu trouxe, gente, pra fazer pulseirinhas. Aí, olha só. Aqui, tem uma caveira toda colorida, muito mexicana. Vai dizer? Otário! Aí, depois aqui tem o quarto onde o Bob tá dormindo, que não é nada emocionante. Aí, depois tem o nosso quarto aqui, que eu vou ligar a luz. Tcharam! Minhas coisas todas jogadas. Por que que tá tudo assim, gente? Porque a gente vai viajar pra outro país ainda. A gente vai ficar muito tempo aqui. Aí, depois tem a cama, a varanda e... Minha irmã no banheiro. Meu Deus! Que isso, garotinho? Você tá fazendo cocô? Encerramos o vídeo com a Marina fazendo o número 2. Se vocês estão gostando dos vlogs, não esqueçam de curtir, tá? Quando der, eu posto, gente. Quando não der, eu não postei. Porque é bem óbvio, né? Um beijo na ponta, um beijo no sovaco. E até o próximo vídeo. Fui!